Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, ó. G. Ruivo tá hoje. G. Ruivo tá aí, ó. As vezes você quis meu bem, geralmente queria meu mal, tomei uma indecisão, bastante radical. Resolvi desapegar, suas amigas vou pegar, você teve sua vez, nem vem. Culpa pintura, te falaram que eu não tô bem, realmente eu não tô legal. Trás duas amiguinhas, cê no saco doidinha, atrás de pau. Foi no papo das amigas, e parece que ficou sozinha, mas se tu quiser de novo é simples. Trás duas amiguinhas, dá uma sentadinha. Trás duas amiguinhas, dá uma sentadinha. As vezes você quis meu bem, geralmente queria meu mal, tomei uma indecisão, bastante radical. Resolvi desapegar, suas amigas vou pegar, você teve sua vez, nem vem. Desculpa pintura, te falaram que eu não tô bem, realmente eu não tô legal. Trás duas amiguinhas, cê no saco doidinha, atrás de pau. Foi no papo das amigas, e parece que ficou sozinha, mas se tu quiser de novo é simples. Trás duas amiguinhas, dá uma sentadinha. Trás duas amiguinhas, dá uma sentadinha. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Brássio 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 Brassio Brássio 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 Br